Olá pessoal, aqui quem fala é o Kadurik. E estou trazendo mais um vídeo de histórias, lendas e creepypastas aqui no canal. Como todo mundo conhece, é um quadro mais do que do clássico no canal, um dos primeiros que continua até hoje. E faz muito tempo que eu não trago uma creepypasta para o canal, então, antes do fim do ano ainda, decidi trazer uma historinha legal aqui para vocês. Eu estou com algumas separadas aqui. A de hoje, fui eu mesmo que separei. Eu que descobri essa história aleatoriamente, li, curti muito ela. Não é uma creepypasta de jogo, não é uma lenda também. Não sei, é uma história, né? Porque o nome do quadro é Histórias, Lendas e Creepypastas, então vai ter histórias, lendas e... É, vocês entenderam. Mas, beleza. Então, hoje eu estou trazendo essa história minha mesmo, que eu achei sozinho, curti e queria trazer para vocês. E vou aproveitar esse vídeo para falar uma coisa. Eu sei que muita gente deixou muita história para mim contar e pediu, fez pedidos e tal, deixou os links. Obrigado a todo mundo que pediu. Mas eu queria falar uma coisa que, né, vocês vão me xingar. Esse ser muito inteligente chamado Kaduriki, acidentalmente, apagou o arquivo de texto que eu tinha todos os links, salvo que vocês me enviaram. Era só abrir o link e contar a história. Então, eu não tenho mais as histórias que vocês pediram. É, peço perdão por isso. Mas, então, eu queria aproveitar, nesse vídeo de agora, vocês estão vendo agora, falar o seguinte. Você tem uma história? Você já pediu uma história para mim? Você pediu ou tem e não pediu ainda? Deixa ela aí nos comentários, o nome da história e um link onde eu possa achá-la. Para os vídeos, por favor, né? Para mim poder contar, beleza? Que daí eu crio o arquivo de novo e salvo de novo e, dessa vez, eu não excluo, tá? Então, se você tem a história aí e você já pediu, por favor, comente aí novamente, só para eu saber. E é bom comentar tudo num vídeo só, porque daí eu já salvo, tá? Mas vamos... Já enrolei demais, vamos na história em si. O título que vocês estão vendo no vídeo foi um título que eu mesmo dei, porque, né? O título que está aqui no site é um tanto quanto sem sentido. Não sem sentido, mas é, né? Então, o título que eu dei nessa história foi Honda e o Chat Online. Então, vamos lá? Vamos lá. Se você já visitou algum site com conteúdo pornográfico, deve conhecer aquelas propagandas no estilo de Solteiras Gostosas Perto de Você. Naturalmente, sabe também o quão falsas são essas propagandas. As mulheres que aparecem nas fotos não estão perto de você. São só fotos tiradas de algum site de prostituição estrangeira. Provavelmente, você sabe disso tão bem que não perde seu tempo clicando nessas publicidades. Entretanto, se você clicar, uma janela de chat se abre e você pode escolher com qual garota você quer conversar. No começo, o chat é de graça, mas depois de um tempo você tem que se cadastrar para continuar usando. Então, tem que pagar por cada minuto em que estiver falando com uma das garotas que escolher. Eu sei disso, porque eu sou uma dessas garotas. Seis anos atrás, eu era um estudante sem dinheiro. Meu amigo Josh disse que tinha descoberto um jeito super fácil de conseguir dinheiro. Não é como se você fosse uma prostituta ou algo do tipo. É completamente anônimo. Eles não sabem com quem estão falando. Na verdade, metade de nós somos homens. Você só tem que fingir que é uma garota. Até que é bem divertido. E as empresas pagam bem. Você pode trabalhar direto da sua casa e escolher quantas horas por semana quer trabalhar. E tudo que você tem que fazer é conversar sacanagem com os caras que nunca vão te conhecer na vida real. No começo, eu não estava gostando muito da ideia. Sentia que eu estava trapaceando. Mas então, me perguntei se alguém realmente achava que o Solteiras Gostosas perto de você era real. Claro que não. Era tudo uma fantasia. Como se estivesse escrevendo um conto erótico em tempo real. E ser pago para isso. Então, deixei Josh me inscrever. O sistema era simples. A primeira conversa é a de graça. Era cobrada automática. Depois que o usuário se inscrevia e começava a pagar, conversava com uma pessoal. Real. Nós, no caso. Nosso trabalho era fazer com que eles ficassem online o maior tempo possível. No começo, era bem divertido. Eu me tornava criativo enquanto interpretava Sally. Uma universitária tímida que estava desesperada por dinheiro. Kylie. Uma garota nerd com óculos muito safada e flexível. E Honda. Uma garota negra gordinha, apaixonada e maternal. Era hilário. E logo parei de sentir vergonha fazendo aquilo. Claramente, meus clientes estavam gostando. E como eu ficava em anônimo, não sofria risco nenhum de ferrar com minha futura carreira. Com certeza não colocaria esse emprego nos meus currículos seguintes. O dinheiro era bem interessante. Assim como o Josh já tinha me avisado. E como eu podia escolher os horários em que trabalhava, achei ser uma escolha perfeita para alguém como eu. Que estudava bastante. Mas, obviamente, existia pontos ruins. Como você pode imaginar, alguns caras não pegam leve. Eu não era virgem. Mas tive que explorar coisas que nem eu sabia que existia. Havia alguns que eram extremamente violentos. Aqueles que queriam machucar suas parceiras. Ou ser machucado. Daí existiam os que queriam que eu interpretasse uma menininha de 13 anos. E outros que ainda gostavam de coisas bem mais doentias. Não acho que seja legal eu reescrever essas coisas aqui. Mas quero que você saiba que nem sempre foi um mar de rosas. Algumas conversas eram bastante desconfortáveis. E algumas vezes eu não sabia se devia deslogar, dispensar o cliente ou continuar. Mas eu insistia em falar para mim mesmo que era apenas um tipo de jogo. Um jeito inofensivo desses caras realizarem suas fantasias. Era só conversa. Eles não estavam machucando ninguém de verdade. Às vezes eu fazia esse tipo de programa. E o quanto mais eu fazia, mais fácil ficava. Me impressionei comigo mesmo quando me encontrei conversando casualmente sobre sexo com facas. E sobre chutar as bolas de outro cara para gerar prazer. Depois de um ano nesse emprego, era muito raro eu ficar surpreso com alguma coisa. Havia três tipos principais de cliente. A maioria queria conversar sobre putaria normal. Os solistários, que estavam mais precisando de um amigo ou terapeuta, conversavam sobre coisas do cotidiano. E os que eram muito pervertidos. Logo, aprendi a lidar com todos eles. Entretanto, um cara realmente estranho apareceu. Ele não parecia se encaixar em nenhuma das categorias acima. Ele não queria conversar sobre sexo. Mas também não se encaixava nos caras solitários. É muito difícil descrevê-lo. Então vou tentar reescrever um pouco do que lembro da nossa primeira conversa. Ele se chamava O Pescador. E ele sempre queria conversar com Ronda. Eu. Oi, querido. É a Ronda aqui. Como você está? Ele. Fale comigo. Eu. Ok. O que você tem em mente? Emotion piscando. Ele. Apenas converse comigo. Não aguento mais essa casa. Não aguento mais essas vozes. Apenas fale qualquer coisa. Eu. Bem. Você está afim de quê? Está bem quente aqui. Emotion piscando. Quer saber o que eu estou vestindo? Ele. Não. Não. Só. Fique aqui. Por favor. Eu. Ok, querido. O que aconteceu? Você está bem? Ele. Não. Eu não estou bem. São essas pessoas. Elas fazem tanto barulho. Não aguento mais. Eu. Então. Você tem colega de quarto. Barulhentos. Ele. Sim. Só quero silêncio. Só quero a porra do meu silêncio. Nesse ponto. Eu estava bastante confuso. Mas continuei. Eu. Talvez. Você devesse conversar com eles. Falar que você precisa de um pouco de privacidade. Ele. Não consigo me livrar deles. Sempre tem alguém. E continuou assim. Logo. Desenvolvi a ideia. De que provavelmente. Ele não estava completamente são. Pessoas loucas. De verdade. Eram raras nas conversas. Mas não inexistentes. Eu não que qualifico. Como terapeuta. Mas dava o meu melhor. Para fazer os se sentirem bem. O pescador voltava. Eu reconhecia. Pelo jeito que escrevia. Usava o chat por horas. Nessa época. Comecei a me sentir mal. Essa pessoa. Estava claramente doente. E eu estava usando. Em um site pornô. Para conseguir meu dinheiro. Sempre falando. Sobre querer silêncio. Comecei a pensar. Que não existia ninguém. Na casa dele. Provavelmente. Coisa da cabeça dele. O pescador. Virou um cliente. Tão assíduo. Que eu raramente. Tinha tempo para outros. Ele agendava com Honda. Por horas. A fio. Parecia também. Que não conversava. Com nenhum outro funcionário. Além de mim. Mesmo. Quando eles. Estavam interpretando Honda. De algum jeito. Ele me reconhecia. E deslogava. Quando percebia. Que era outro funcionário. Dizendo. Você. Não é. A Honda. Josh. Começou a fazer piadas. Dizendo que o pescador. Estava perdidamente. Apaixonado por mim. Mas eu não vi a graça. Nenhuma. Naquela situação. Meu trabalho. Não era mais divertido. Tinha me tornado. Um terapeuta. Pessoal. Para uma pessoa. Aleatória. Perguntei. Para meu patrão. Se eu poderia parar. De interpretar Honda. Mas o pescador. Estava dando. Muito dinheiro. Para o site. E ele insistiu. Que eu continuasse. Então. Eu continuei. E para meu pavor. Descobri. Que estava desenvolvendo. Algum tipo de sentimento. Por ele. Não algo romântico. Nada desse tipo. Mas me pegava. Pensando. Quem era ele. Acho que não é possível. Passar horas e horas. Conversando com alguém. Sem criar algum tipo de conexão. Mas ao mesmo tempo. Conversar com ele. Me deixava tenso. E. Ficava feliz. Por ser apenas. Ronda. Para ele. Essa. Foi uma das últimas conversas. Que eu tive com ele. Ele. Não sei como me livrar deles. Não tenho saída. Só quero que vão logo embora. Eu. Ouça querido. Acho que essas pessoas. Que você tanto fala. Não acho que sejam reais. Ele. Elas não são reais. Eu. Não. Acho que você os inventou. E se eles estão só na sua cabeça. Você pode parar de pensar neles. Daí eles vão desaparecer. Ele. Posso fazê-los desaparecer? Eu. Sim. Você pode. Ele. É isso que você quer que eu faça, Ronda? Quer que eu faça eles desaparecerem? Eu. Se isso te fazer feliz. Sim, querido. Ele. Você está certa. Posso me livrar deles. Posso fazê-los desaparecer? Eu posso. Obrigado, Ronda. Eu te amo, Ronda. Eu. Amar. É uma palavra muito forte, querido. Ele. Vou fazê-los desaparecer agora mesmo. Ele deslogou. Foi o tempo mais curto que tinha ficado conversando comigo. A conversa me deixou estranhamente preocupado. Sabe? Aquela sensação que você sente que fez algo muito errado, mas não consegue definir o que? Eu me sentia exatamente assim. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ele entrou novamente. Foi a última conversa que eu tive com ele. E também, a última de todas. Eu me demiti logo em seguida. Ele. Ronda. O que eu fiz? O que você fez? Por que me falou para fazer isso? Eu. Quê? Do que você está falando? Eu estava tão apavorado que nem entrei no personagem. Ele. Eu matei todos eles. Como você disse que eu tinha que fazer. Agora eles estão todos mortos. Eu. Não entendi. Ele. Eles não paravam de falar. Depois não paravam de gritar. Eu continuei. E continuei até que eles parassem. E agora só tem silêncio. Finalmente o meu silêncio. Eu. Isso está me deixando desconfortável. O que você fez? Ele. Eu os matei. Que nem você falou que eu devia fazer. E agora tem sangue para todos os lados. Eu matei minha mulher e meus filhos. Porque você mandou. É sua culpa. Eu. Para com isso. Ele. É sua culpa. Você fez isso. E você vai pagar. Você vai pagar porra. Ronda. Vou te encontrar. E você vai pagar por isso. Eu. Eu vou sair agora. Ele. Não tente escapar. É sua culpa. Você me fez fazer isso. Esse era seu plano desde o começo. Você me colocou contra eles. Você fez isso. Você fez isso. Você. Eu vou te encontrar. E fazer você pagar por isso. Me desloguei. Liguei para Josh. E para meu chefe imediatamente. E disse que estava me demitindo. Contei honestamente o que tinha acontecido. E também que dentro de nenhuma circunstância. Eles poderiam dar minha identidade real para ninguém. Fiquei em pânico. E Josh teve que vir até minha casa para me acalmar. Me assegurando que o pescador nunca poderia me encontrar. Nem se fosse um hacker. Pois meu nome não estava em nenhum lugar no site. Meu chefe também me assegurou que a companhia era bem rigorosa com o anonimato de seus empregados. Volta e meia os clientes contatavam a empresa tentando descobrir os nomes reais das pessoas que tinham conversado. Mas eles nunca falavam. Faziam isso tanto pela privacidade do emprego e para não quebrar a ilusão que o site criava. Meu chefe me explicou diversas vezes que era totalmente seguro e que sentia muito por eu ter passado por aquilo. Eu não queria que eu me demitisse e perguntou se eu queria ficar e apenas não fazer mais o papel de ronda. Mas eu não quis. Eu não conseguia parar de pensar no pescador. E se ele tinha realmente matado alguém? Ou se talvez aquilo fosse apenas uma piada de mau gosto? Talvez esse tipo de coisa o excitava? Josh falou que provavelmente era isso. Fiquei acompanhando os jornais naquela semana, mas nenhum homicídio que foi noticiado se encaixava naquela situação. Considerei ir até a polícia, mas eu não sabia nada sobre aquela pessoa. Poderia ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Talvez nem mesmo no mesmo país que eu. Ele poderia ser chinês pelo que eu saiba. Uma das coisas era certa. Se o pescador tinha matado alguém, fez de um jeito que não chegou a ser noticiado aonde eu morava. Tentei até procurar no Google coisas como assassinato de família naquele dia, mas não achei nada. Josh continuou a trabalhar no site e volta e meia eu me perguntava se o pescador tinha voltado, mas ele estava desaparecido. Fiquei feliz que aquilo tinha acabado e com o tempo deixei pra lá. Fiquei sem pensar no pescador por anos, até que ontem, uma coisa que fez tudo isso voltar a minha mente, aconteceu. Depois de um longo dia de trabalho, decidi ir no cinema sozinho. Eu só queria um tempo para mim mesmo, sendo que tinha terminado um relacionamento algumas semanas e tudo ainda estava confuso, desde então. Escolhi um filme que já estava há algum tempo em cartaz. Assim, a sala não estaria cheia. Tive sorte. Estava quase vazio quando eu entrei. Escolhi o melhor lugar, a última fileira bem no meio, e comecei a tirar minha jaqueta quando um cara veio até mim. Esse lugar está vago? Falou. Pelo sotaque, pude perceber que era estrangeiro. Estava bastante escuro na sala, então não tive como avaliar seu rosto para ver de onde ele parecia ser ou quantos anos tinha. Fiz que sim com a cabeça, e ele sentou. Eu fiquei um pouco irritado. O cinema estava quase todo vazio, e nesse momento eu estava a fim de ficar sozinho. Tinha que sentar bem do meu lado? Havia um monte de lugar. Então ele falou de novo. Você gosta de filme de terror? Sendo que eu não estava com vontade de fazer amizade naquele momento, e parecia que ele estava dando em cima de mim, educadamente falei que gostaria de ficar sozinho. Ele não respondeu. Só pegou um pedaço de papel do seu bolso, e começou a escrever, o que eu achei ser o número de telefone. Então colocou o papel no meu bolso da minha camisa, o que eu achei bastante invasivo, e saiu andando. Foi bem estranho. Não mudou de lugar. Ele simplesmente foi embora do cinema, e não assistiu o filme. Eu fiquei bastante irritado com aquela situação, mas assim que o filme começou eu esqueci completamente. Só lembrei do cara esquisito ter dado o seu número quando eu cheguei em casa. Então eu peguei o papel do meu bolso, para jogar fora. Mas antes, percebi que não havia números, e sim uma frase. Te achei Honda, e eu vou te achar de novo. Bom, então é isso. Vocês acabaram de ouvir a história da Honda e o chat online. O nome da história no site que eu peguei era... Eu era uma das solteiras gostosas perto de você. Mas eu não vou colocar esse nome no vídeo, né? É, 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 é. Enfim, é... O link da história do site onde eu peguei a história vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se quiser ler diretamente lá. Se bem que eu já contei aqui, né? Mas se quiser, o site tem várias outras histórias que eu me passo. Se quiser dar uma mergulhada lá, vai fundo, beleza? Tá aqui na descrição. E a primeira vez que eu li essa história, eu achei ela muito bacana, porque fazia tempo que eu não tinha lido uma história tão grande, e tão, tipo, boa, assim, que me prendia mesmo, sabe? No começo eu comecei a ficar, assim, tipo... Ah, o quê? O cara trabalhava no site pornô, ué? Aí depois foi ficando interessante. Desde que ele citou que o tal do pescador entrou. Eu falei, opa, temos um segundo elemento importante na história aí. E, tipo assim, é previsível o que vai acontecer? É. Muito previsível. É um pouco clichê, até se pode dizer. É uma história muito típica de história de terror. Mas ainda assim eu não sei explicar por que essa história é tão legal assim. Mesmo sendo clichê. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a história e o vídeo. Não esqueçam de deixar o link e as histórias que vocês querem na descrição aqui, embaixo, nos comentários, quer dizer, beleza? Histórias antes do que o que passa ainda tem muito pra contar. Eu estou com algumas histórias minhas mesmo, que eu separei salvas para contar. E eu acho que vai ser legal pra caralho. É. Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que estejam assistindo esse vídeo tarde da noite, com todos os locais apagados e sozinhos. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Mas ok, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui. E aí 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 E aí